Entrevista do dia Enfim, chega o fim do ano, o último mestre, para muitos alunos não está nada bem. Faltam as notas para complementar o boletim e passar direto o dia. Será que ainda dá tempo? Pois é, esse é o tema de hoje aqui no estúdio. A psicóloga Lenira de Souza já está aqui com a gente. Muito bom dia, Lenira. Prazer tê-la aqui com a gente. Bom dia, o prazer é todo meu e espero poder ajudar muita gente. Lenira, brincou, faltou muita aula ou apenas teve realmente uma dificuldade? Enfim, dá tempo para mudar essa rotina, melhorar o ritmo de estudos e correr atrás do prejuízo? Infelizmente agora, já estamos chegando no final do ano e isso já deveria ter sido visto pela escola e pelos pais desde o início do ano. Então, aquele aluno, ele ainda tem um tempo, mas não vai ser. Como que ele vai conseguir elaborar tudo que deixou para trás agora no final do ano? Talvez seja aquela coisa assim. Realmente, alguns podem alcançar para poder passar, mas não vão levar a aprendizagem que deveria estar levando. E como é que consegue manter essa ansiedade, eu digo até às vezes o desespero do aluno? Como é que ele controla esse psicológico dele? É, aí tem que ver a questão do limite também. Nós no interior temos o costume de não fazer um horário de estudo. Os pais foram lá na escola desde o início do ano para poder saber, a escola, o pedagogo, o professor, chamou esses pais para poder estar conversando sobre essa criança desde o início do ano. Então agora, o pai tem que ter paciência, o professor tem que ter paciência também com o aluno, para poder colocar um horário de estudo junto com um horário de prazer. E tem que ficar assim, preso dentro de casa, aquele cárcere privado, não pode nada, ou não? Tem que ter uma horinha de lazer, mesmo assim, na corda bamba? Não, a questão é limite. Porque a criança, não adianta fazer isso como castigo agora, porque às vezes o problema não é só da criança. Já foi comprovado que existe muita questão aí da família, o social, em questão da aprendizagem também, do professor, que a sala de aula hoje estão muito deslotadas, né? Então, por que só a criança vai levar agora? Não dá, né? Não, então ela também tem que ter um horário de prazer, mas tudo com limite. Inclusive, hoje tem essa questão da internet aí, que a maioria fica em internet, tem que ser controlado esse horário. Também é importante, né? E aí você falou dessa parceria, dessa participação da família, né? Porque aí a gente sempre escuta dos pais. Por que você brincou o tempo inteiro, você não prestou atenção? A culpa é sua, né? Essa culpa é do filho, mas até que ponto essa culpa pode ser do pai? Em que momento você acha que a falta de limite seria o principal problema? A questão de limite, a questão hoje dos pais também, já chegam cansados do trabalho, né? E às vezes, para poder pegar e estudar com a criança, já não vai estar cansado, está sem paciência. Então, ali não vai render, porque a criança hoje, aí ela quer o quê? Ela quer brincar, principalmente no início do primeiro ano, hoje, com essa questão de estar na escola, já com seis anos, e cobrando dele uma aprendizagem, ele deixa um pouco do brincar. Então, a criança, quando ela ainda está nesse início, ela vai querer, o que eu escuto muito dos pais é isso, mas eu vou pegar, ele não quer, ele quer lazer e tudo, por quê? A cobrança está maior e eles não, eles rendem? Rendem sim, mas eles também têm que ter essa questão para poder parar e para brincar. E os pais, hoje em dia, às vezes, não chegam em casa com aquela coisa que está para poder estar ajudando. Para acompanhar, participar. Para acompanhar, participar. No seu dever, então, eu ainda falo assim muito com eles, se você não está com paciência aquela hora, pede alguém em casa para poder, ou então, às vezes, não está. Tem gente que não tem, tem pais que falam que não tem paciência também para ajudar. E outra coisa, Andressa, muito importante, né? Tem pais que também não têm a aprendizagem para ensinar o seu. Não tem a bagagem para passar, né? Então, eu vejo também uma outra coisa, por causa de lidar muito com o pessoal do SUS, então, elas falam muito comigo. Às vezes, vai dever de casa e é cobrado porque o aluno fez, mas elas também não sabem ensinar. E aí, nesse momento, assim, somando a falta de paciência da mãe ou do pai que trabalha muito, chega cansado, e essa dificuldade, às vezes, porque às vezes a forma mudou de ensinar. A orientação, nesse momento, é importante o pai despagar uma orientadora, pedir alguém para ensinar? Olha, a primeira coisa a fazer é procurar a pedagoga da escola, né? Para ver o que a escola também está fazendo por aquele aluno. Então, tem que ter essa integração. Isso aí sempre é falado, mas pouco é feito. Tem que ter essa integração escola e família, para depois ver se, então, realmente é necessário uma aula particular? Tem que avaliar, né? Aqui no Facebook, a Zeni Guzmão, ela fez um comentário aí, dizendo que professores também têm esse problema com o aluno. Essa dificuldade de encarar o final do ano. A gente falou da participação da família, né, do aluno. E o professor, como é que fica nessa história? Que ele vê um aluno com dificuldades, que talvez não passe de ano. Como é que ele pode ajudar? Como é que ele pode participar mais? É, ó, a primeira coisa é a questão do positivismo, tá? Esse aluno também, às vezes, ele já está o ano inteiro ouvindo coisas negativas, palavras negativas. Então, ele já está desestimulado. Então, o professor também, com a sala, igual eu falei alguns minutos atrás, sala muito cheia. Às vezes, ele também vai perder a paciência, né? Porque a gente sabe, hoje, as crianças estão muito sem limite. Essa questão também do limite, que antes a professora podia chamar mais atenção do aluno e os pais apoiavam. Hoje, o aluno também se mostra com questão de um poder aí, que sabe, que tem. Sabe das leis, sabe das coisas. Então, a professora é com paciência, palavras positivas, estimulando essa criança para poder ver se ela consegue alcançar mais alguma coisa nesse final do ano. Mas, infelizmente, em alguns momentos tem a empatia também, né? Entre aluno e professor. Essa dificuldade de relacionamento, né? Uma outra coisa também que eu tenho muito no meu consultório, que, às vezes, uma criança já chega rotulada para o professor. Então, se ela já está rotulada com aquele professor, se já passaram para ela, ela já não vai ter aquela empatia devida. Então, isso, a criança nota, né? Então, ela também já vai ficar desestimulada e vai perder um pouco daquela aprendizagem ali. Isso é um dos itens que a gente fala, que desde o início do ano tem que ser olhado. A família tem que ficar atenta quanto a isso. Tem que ficar atenta. Qual que é a relação? A diretora da escola. É, escola, aluno, aluno, professor, para poder ver também que isso influencia no rendimento escolar. E aí, a gente, você falou assim, da questão da cobrança. A cobrança, ela existe. Cada idade tem a sua cobrança. Você citou o exemplo da criança do primeiro ano que não fica reprovado, né? Acredito que não, né? Não tem esse problema de reprovação. Mas a cobrança de uma criança que está no primeiro ano, que está no sétimo ano, que está no ensino médio, é a mesma cobrança ou não? Aumentando a idade, a cobrança, ela precisa aumentar. É, aí vem a questão da adolescência, né? E tudo. Tem que ter uma cobrança maior, porque eles não querem ter essa questão de horário. Quando vão ao meu consultório, eles riem muito, ah, mas pra que isso? Só que aí, quando vem a questão da, que vai fazer prova de vestibular, então eles veem a falta que fez. A rotina. Tem que ter, exatamente, uma rotina. Porque geralmente nos grandes centros, você já tem essa rotina de estudo. Existe essa diferença, né? Às vezes não é que a aprendizagem é tão ruim no interior, igual eles falam. A questão também vale é da rotina. E o adolescente, o que ele puder sair dessa rotina, ele vai tentar sair. Vai tentar, né? São muitas coisas que competem com a escola, né? O Facebook, a futebol, a saída com os amigos. Então, a televisão também, né? Ainda competindo. É, e deixar pra estudar só, eu vou ter prova semana que vem. Então, esses dias pra trás, não foi pego, não foi, é... Eles não pegaram pra poder reavaliar o que que eu, Ana, isso aqui eu não aprendi. Por isso que eu estou falando de uma rotina. Mesmo não estando num período de prova, ter o horário de estudo. O horário de estudo, importante mesmo. Lenira, pra gente encerrar aí nossa participação, essa participação, queria que você desse aquelas dicas básicas, tipo assim, pro pai, pra mãe, pro aluno que tá no sufoco aí, pra tentar terminar esse ano bem, né? Sem a reprovação. Bom, então vamos dar a primeira coisa pra ciência, né? O aluno, ele tem que saber que ele tem que rever matérias desde o início do ano. Então, ele vai ter que ter mais horário, ele vai ter que ter um esforço, a criança também tem que esforçar, né? E aí vem tanto a escola quanto os pais com os estímulos positivos pra que essa criança possa sair bem. Isso é fundamental. Porque o emocional, como você falou aí, da ansiedade, já estão todos 100%. No último grau, exaustos. Já, né? E tudo. Então, até o professor também já está cansado. Chega essa época agora. Ele deve ter uns mais de 10 a 11. E tem que mostrar o conteúdo que aquela criança foi, porque pra muito professor também é frustrante ver que aquele aluno também não está conseguindo alcançar. Então, agora, mesmo sendo no final do ano, tentar essa parceria, né? Tendo essa integração de escola com o aluno e a família para que ele possa desenvolver, fazer um horário de estudo, mas um horário de estudo que é Senta aí, menino, né? Gritando, né? Chantagem, né? Chantagem também acontece muito nesse período, né? Você não vai pras férias, não vai na piscina. Isso, uma boa coisa que você lembrou. O aluno, ele tem que ir pra estudar e ver que o sucesso dele vai ser o conhecimento. Então, por favor, não deem prêmios. Nada de premiação. Não. Um celular novo no final do ano, de jeito nenhum. O prêmio é o conhecimento. Essa questão de dar prêmio pra passar de ano não é uma coisa saudável. É importante, né? Rima muito, né? É, porque aí ele vai estar sempre querendo alguma coisa pelo estudo. Importante. Lenira, adorei o bate-papo nessa manhã de quarta-feira. Obrigada por essas dicas aí, pessoal. Com certeza, deve ter gostado muito. Obrigada aí pela companhia. Obrigada a você, estou sempre à disposição e bom dia pra todos. Obrigada. Obrigado.